Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia Da semente à árvore Jesus certa vez tomou um grão de mostarda na Palestina, a menor das sementes Proverbialmente assim conhecida E afirmou que ela se transformaria numa árvore frondosa Jesus não era botânico e Jesus não estava interessado em classificar plantas O que Jesus queria dizer então é que o menor, o insignificante Muitas vezes com o passar do tempo se torna o maior A menor semente se torna um grande arbusto De tal sorte que até as aves do céu Vem fazer o ninho em seus ramos A menor semente era Ele mesmo Jesus na sua humanidade Andando pela Palestina Pregando nas sinagogas Ouvindo este, curando aquele Quem dava a Jesus mais do que uma simples humanidade? Quem dizia ser Jesus mais do que um homem? Bom, talvez um profeta Um homem de Deus Porque realizava prodígios Mas não iam além disso Nós hoje sabemos quem é Jesus Deus e homem verdadeiro E a semente que Ele plantou Na Galiléia, na Judéia Sobretudo com a sua morte E ressurreição Se tornou Já uma grande árvore Apesar das muitas perseguições Que sempre sofreu E se não estamos ainda As portas do fim do mundo Esta árvore Ainda pode crescer muito mais Porque é possível Que Deus esteja ainda Tentando completar O número dos seus eleitos Hoje, 31 de julho Nós celebramos a memória De Santo Inácio de Loyola Aqui no Brasil Nós devemos muito A companhia de Jesus São Paulo Foi fundada Por São José de Anchieta E por toda a parte Deste Brasil Missionários Jesuítas Estiveram Fundando Comunidades Colégios E até cidades Contribuindo Para a primeira Civilização Brasileira Não é verdade Que Só fizeram Coisas erradas Como diversos autores Dizem Claro Todos temos Os nossos limites E quem não Faz Coisas erradas Também Mas entre o certo e o errado A companhia de Jesus Fez muita coisa boa Entre nós Digo na primeira Colonização Devemos muito Aos filhos De Santo Inácio De Loyola Cuja memória Nós hoje com a igreja Celebramos Aos filhos Aos filhos Aos filhos Báss Aos filhos Aos filhos Aos filhos Tchau.